E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo. Ótimo mês pra todo mundo, hein? Começamos aí a semana e o novo mês com o sol brilhando, aparecendo, iluminando e aquecendo novamente todo o estado de São Paulo. Calor volta de 30 graus no interior do estado, o capital chega até os 26, o litoral até os 23, 24 graus porque tem ar frio no oceano Atlântico. A situação do tempo continuará boa nos próximos dias com muito sol e clima muito seco. Grande abraço a todos!